Presidente do CRAMG revela ações para 2018. Norte de Minas recebe o primeiro Circuito Mineiro de Administração do Ano. Gestão da Saúde é tema de palestra em Belo Horizonte. E ainda, últimos dias para pagamento da anuidade com desconto. O Administração em Destaque começa agora. O Presidente do CRAMG, Administrador Antônio Estáquio Barbosa, avaliou o exercício de 2017 e falou sobre os planos para 2018 em entrevista concedida para a edição impressa do ADM Notícias, o informativo sobre as ações do Conselho. Na entrevista, ele ressalta a melhoria dos serviços prestados, mesmo com a queda da arrecadação, e destaca a transição para a nova sede ainda este ano. Confira a entrevista completa no site do CRAMG. Montes Claros, Janaúba e Januária, serão sedes do Primeiro Circuito Mineiro de Administração de 2018, nos dias 6, 7 e 8 de março. A palestra Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Saneamento – Oportunidades para o Administrador será ministrada em Montes Claros pelo Administrador José Antônio Chaves, consultor de programas do Banco Mundial e sócio da Ecotrade. Além da palestra, será apresentado o Case de Sucesso sobre a Trigos Indústria, Comércio e Distribuidora de Produtos Alimentícios, com a administradora Patrícia Pinho. Já em Janaúba e Januária, a palestra principal abordará o tema Empreendedorismo e Inovação, caso C.R.A. Norte de Minas, apresentado pelo representante do CRAMG na região norte, administrador Ramon Alves. Em Janaúba, os presentes ainda contarão com a palestra Agronegócio – Desafios e Tendências para o Desenvolvimento Regional e Local, ministrada pela administradora Natália Ferreira Barbosa. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site do CRAMG. A gestão de programas de saúde na política de recursos humanos das organizações no contexto atual será tema do primeiro debate em administração do ano. A palestra será apresentada pelo administrador Geraldo Magela da Silva e por Eduardo Gabriel Diniz. O evento acontecerá no dia 27 de fevereiro, às 19h, no auditório do CRAMG, na Avenida Afonso Pena. Para se inscrever, acesse o site do Conselho. Não perca a chance de quitar a anuidade 2018 com desconto. Pagando até o dia 28 de fevereiro, os profissionais de administração terão direito a 5% de desconto. Assim, o valor da anuidade para administradores, gestores públicos, mestres, doutores e demais bachareis de campos conectos à administração cai de R$ 407,50 para R$ 387,13. Já para tecnólogos e profissionais de cultos sequenciais, a anuidade passa de R$ 277,42 para R$ 263,55. Enquanto que para técnicos em administração de nível médio, o valor de R$ 203,24 passa para R$ 193,08. É a última oportunidade para pagar a anuidade com desconto. Aproveite! O Administração em Destaque de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. O Administração em Destaque de hoje fica por aqui.